Bom, vamos resolver um problema agora, que eu vou colocar aqui, um cilindro ele vai ser colocado dentro de um tanque, um reservatório de água, esse cilindro é maciço, ele tem área da base vale A, ele tem densidade Rho C, essa seria a densidade do cilindro, ele vai ser empurrado aqui para baixo, um certo valor X e solto, então ele vai começar a oscilar aí dentro da água, então vamos fazer um modelo matemático disso daí para poder encontrar a frequência natural de vibração dele, então aqui o que eu vou fazer, aqui eu tenho o peso do cilindro menos o empuxo, provocado pela água, vai ser massa vezes aceleração, bom, peso do cilindro a gente pode falar que é a massa do cilindro vezes a gravidade, o empuxo a gente vai trabalhar com a massa da água que foi deslocada, então massa da água que foi deslocada vezes a gravidade é igual a massa do cilindro vezes x2 pontos, vezes aceleração, massa do cilindro, tem que lembrar que massa vai ser densidade vezes volume, então para eu poder escrever isso daqui vai ser Rho do cilindro, o volume vai ser a área, a altura dele vai ser H vezes a gravidade, a massa de água que foi deslocada vai ser o Rho da água, vezes a área A, vezes quanto deslocou x, vezes a gravidade, novamente eu tenho aqui né, a massa do cilindro, então vai ser o Rho do cilindro, vezes a área, vezes o H, vezes x2 pontos, então para ficar mais fácil o que que eu vou fazer, vou dividir toda essa equação aqui por Rho do cilindro, área e H, quando eu dividir isso daqui ó, esse cara, esse cara, esse cara vai cancelar, sobra gravidade, sobra o G, aqui vai, o A aparece aqui, também vai cancelar, então vai ficar Rho da água, vezes G, vezes x, sobre, como o A cancelou, Rho do cilindro, vezes o H, e esse lado de cá aqui, tudo vai desaparecer, então vai sobrar só o x2 pontos, vou jogar tudo pro lado do x2 pontos, igualar, então vai ficar x2 pontos, mais Rho da água, vezes G, vezes x, sobre Rho do cilindro, vezes H, isso aqui tem que ser igual a G, eu joguei tudo pro lado de lá né, então com isso a gente pode observar que a frequência natural tá aqui ó, é o que tá preso ao x, lembra da regrinha lá do x2 pontos, mais ômega N quadrado x, é igual a zero, aqui não é igual a zero, porque é uma não homogênea né, mas a gente já pode ter a frequência natural desse cara, então a frequência natural aqui vai ser a raiz de Rho da água, vezes G, sobre Rho do cilindro, vezes H, com isso a gente tira a frequência natural de oscilação desse cilindro dentro da água, beleza? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau.